Oi gente, tudo bem com vocês? Então, pra você que não me conhece ainda, meu nome é Verônica Rizzo. Se você chegou agora pela primeira vez no canal, eu tenho um relacionamento com um holandês, um moer. A gente tá junto há cinco anos e a gente pretende se casar agora em 2020. Então, gente, eu resolvi passar pra você que tá me assistindo e que de repente tá sozinha, quer encontrar uma pessoa, não necessariamente um estrangeiro, um holandês, ou de repente quer entrar num site de relacionamento aqui mesmo no Brasil, né? Porque existem muito, muitos sites de relacionamento, redes sociais. Então, eu vou passar pra vocês cinco dicas, tá? Eu me comportei assim e eu fiz, então eu resolvi dar essas cinco dicas pra vocês. Não é uma regra, tá bom? Mas é o que eu apliquei no meu caso e funcionou. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Tô dizendo que não é uma regra, porque senão vai chover comentários, ah, porque não é assim, porque não é assim. Não são regras, tá bom? São dicas, dicas minhas. Então, se você achar que alguma é boa, pega pra você. Aquela que você achar que não é boa, que não funciona, você deleta, tá bom? Gente, a primeira dica que eu acho muito importante, quando você entra num site de relacionamento, ou conhece uma pessoa, quer conhecer uma pessoa, né? Numa rede social e tal, eu, pelo menos, eu fiz assim. Eu não procurei, não fui eu, eu me cadastrei lá, né? Mas não fui eu que fiquei procurando as pessoas que, de repente, iriam me interessar. Eu deixei com que os homens, né? Ou a pessoa que, de repente, se interessasse por mim, me procurasse. Eu achei melhor assim. Por quê? Geralmente, quando eu ficava procurando, escolhendo, apesar de que eu não tinha muita paciência pra esses sites. Foi uma amiga minha que me escreveu. Nunca tive muita paciência. Mas você acaba sempre procurando um biotipo que você quer, ou uma nacionalidade, ou de um estado. Você acaba filtrando muito, né? Porque você quer escolher exatamente aquilo que você quer. O príncipe encantado. E, muitas das vezes, não dá certo, gente. Então, quando eu resolvi não olhar mais, eu só respondi algumas mensagens que me mandavam, pra mim, funcionou mais. Por quê? Eu deixava com que os homens, né? No meu caso, os homens, me procurassem. E aí, eu olhava o perfil e via se me interessava ou não. Geralmente, eu sempre respondia. Mas aí, eu selecionava. Olha, esse me interessa, esse não me interessa. Então, essa é uma dica, tá? Deixe que o parceiro te procure. Eu acho que é mais fácil, né? Evita fadiga. Evita fadiga. Essa é a verdade. Gente, a segunda dica que eu fiz aqui. Quando você conheceu, né? A pessoa te interessou, né? A pessoa te mandou uma mensagem, você respondeu, te interessou. Faça bastante videochamada, né? Não fica só chatando, só por mensagem. Faça bastante videochamada. Por quê? É muito importante pra você olhar a pessoa, entender um pouco melhor da pessoa, como que ela se expressa, como ela é. E comigo, com o Mouros, a gente fazia videochamada todos os dias. E assim, eu conheci os amigos dele, conheci a família, conheci os filhos, conheci o local de trabalho dele. O que ele fazia, né? Quando ele ia pra academia, ele sempre fazia videochamada comigo e eu também. E eu tentava mostrar um pouco do meu dia a dia e ele também. Então é muito importante. No meu caso, foi muito importante. Eu acho que essa é uma dica muito boa. Tá? Terceira dica, prestar bastante atenção no que ele fala. Como assim prestar atenção no que ele fala? Se ele tem sempre a mesma, não é mesmo a opinião. Se ele falar sempre a mesma coisa, né? Se ele te contou uma coisa, você observa pra poder ver se depois ele vai repetir exatamente a mesma coisa. Se batem sempre as informações que ele te passa, né? Porque quer ver pegar um mentiroso e fala uma coisa agora. Daqui a pouco fala outra. Aí tenta contar uma história. E às vezes a gente tá tão empolgada com a pessoa, né? Que conheceu, tá achando a pessoa ao máximo. Que a gente não fica atenta. A gente não se liga nesses pequenos detalhes. Se a pessoa tá mentindo ou não. Ou se ela... Claro que não tem como você saber se a pessoa tá mentindo. Mas eu acho muito importante você prestar atenção em tudo que ela fala. Em tudo que ela fala pra você ver. Ah, o que ela me falou tá batendo. Então, gente, é isso. Não sei se deu pra entender bem. Então, é. Prestar atenção no que a pessoa fala. Se ela tem sequência, né? Nos assuntos dela. Se é sempre o mesmo. Se bate. Ou se ela cada hora conta uma história. Essa é uma dica muito importante, gente. Terceira e quarta dica. Perguntar se ele é casado. Por que perguntar? Porque às vezes a gente não pergunta. Às vezes é um site de relacionamento. E às vezes o cara é casado e tá ali, ó. Querendo bater papo. Querendo curtir. Querendo uma pessoa só pra sair. Então, eu acho muito importante a gente ir direto ao assunto. Você é casado? Você tem namorada? Tem um relacionamento sério? Porque isso também, eu acho que ajuda muito. Quando você pergunta diretamente, faz uma pergunta diretamente, ele vai ter que te responder, né? E aí evita muito da gente tá caindo em armadilha. De repente encontrar um cara casado ou comprometido. E a gente tá perdendo o nosso tempo com uma pessoa que não quer nada. Que é só brincar. Então, essa é a minha quarta dica, gente. E a minha quinta dica de hoje é... Pelo menos eu não gostava, gente. Homens, às vezes, em sites de relacionamento, eles têm o hábito de querer. Não todos, mas a maioria tem o hábito de querer. Que a mulher fique lá apagando o peitinho, na câmera, se mostrando, mandando fotos nua ou no vídeo. Então, gente, eu acho que quando você conhece uma pessoa, né? Num site de relacionamento, o cara, no primeiro, na primeira vez, na segunda vez, começou a pedir esse tipo de coisa. Eu já não acho que seja um cara sério. Por quê? Se ele tá te conhecendo, como que ele vai te pedir uma coisa tão íntima logo no início? Então, eu acho que são sinais que você deve ficar atenta, tá bom? Se o cara começar a pedir esse tipo de coisa. É claro que depois que você conhece, que você já tá ali, já tá namorando, tá aí, né? Você pode, claro, ter momentos de intimidade com o seu parceiro. Mas uma pessoa que você acabou de conhecer, num site de relacionamento, ainda não teve nenhum tipo de contato físico, eu acho muito perigoso. Até mesmo porque em redes sociais, em sites de relacionamento, tem muitos homens que acabam filmando e usando esse material, né? Pra fins que não vai ser muito legal e possa vir a te prejudicar depois. Então, gente, são cinco dicas, né? Que eu dei hoje pra você que, de repente, quer ir encontrar uma pessoa, tá querendo se arriscar e entrar num site de relacionamento. Eu acho que se você colocar essas cinco dicas, né? Em prática, eu acho que vai ser muito legal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Desse vídeo. Se inscrevam no canal. Me segue lá no Instagram, veronicarizooficial. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!